Música Por desconhecimento de parte da população, muitos usuários e usuárias do Sistema Único de Assistência Social, os SUAS, são vítimas de preconceitos. Preconceitos de todos os tipos e formas, de gênero, em relação a orientação sexual, preconceito etno-racial e especialmente preconceito de classe, como se fossem individualmente culpados pela situação e não fossem portadores de um conjunto de direitos que devem ser garantidos pelo Estado brasileiro. Algumas pessoas acham que programas e ações de transferência de renda, como o programa Bolsa Família, incentivam as pessoas a não trabalharem e que, assim, a assistência social é coisa para vagabundos e bandidos. Esses preconceitos dificultam o acesso e a efetivação de direitos. Mulher, em situação de rua, eu fui violentada sexualmente, fui na delegacia fazer uma ocorrência, o policial falou que eu não podia estar ali, que não era o meu lugar estar ali. Morador de rua é verme, estar ali sujo na rua, não vale nada. É uma pessoa que não significa nada. Com a ex-presidiária, se colocar de volta na sociedade é muito complicado. E o SUAS, ele nos dá esse direito, porque é um direito nosso como usuários, né? Eu agradeço muito a Deus o SUAS ter surgido na minha vida, porque senão eu não teria conseguido me restabelecer e teria voltado a praticar crime de novo. Comecei a entender o que era política, né? Que eu comecei a separar o que era o político, o homem, né? Que eu tenho muita corrupção e comecei a ver o que era política, comecei a ler e entender o que era política. Queria dividir isso com as pessoas, então a partir daí eu comecei a ler, estudar, prestar atenção e participar diretamente da política para que eu levasse isso para as pessoas que passam pelo que eu passei. Ter direitos não é vergonha. Vergonha é ter preconceito. O SUAS é meu. O SUAS é seu. O SUAS é de quem tem direito.